Essa é uma gestação de 13 semanas, nós estamos vendo aqui o útero, o colo do útero aqui, parede interior, fundo do útero, parede posterior do útero, pescoço, a testa, a nuca, coxa, perna e pé. E hoje nós estamos aqui com a Thelma Kussler, ela é especialista em aplicação clínica, vai nos ajudar aqui a fazer boas imagens desse nenê. O colo do útero para cá, então as pernas da mamãe para cá, o fundo do útero aqui, a cabeça da mamãe para cá, aqui a placenta, esse escuro que fica ao redor do nenê é tudo água, líquido, a nuca, aqui a parede posterior do útero, aqui para fora é tudo fora do útero, alças intestinais, aqui a parede abdominal, vamos apagar o desenho aqui. Vamos medir aqui a distância, super importante, da moleira até a poupança, vamos medir aqui qual é esse tamanho, chama-se comprimento cabeça nádega, utilizado para fazer idade gestacional, repara aqui, sai aqui, essa distância daqui até aqui, sai aqui. Comprimento cabeça nádega é 7,58, idade gestacional 13 semanas 5 dias. Quanto semana você vai de gravidez? 13 mais 5. 13 mais 5, batendo com a gravidez. Olha a mãozinha ali em cima, olha que coisa mais linda, hein? Perfeita, né? 4D aqui, a gatelagem. Está meio de frente o nenê aqui, olha lá, está mexendo, está mexendo, está vendo lá. Esse aqui é o 4D, é isso, Thelma? Isso mesmo, 4D, tridimensionalmente e dinâmica, né? Com movimentos, a gente fala 4D, a quarta dimensão. A dimensão do tempo. Olha lá o nenê mexendo, olha lá. Esse é o nenê mexendo, 4D. Conforme passa, pega melhor a cabeça. Olha lá, me virou de lado, olha que coisinha linda. Ah, sim, um pouco do nariz. Isso, está perto do braço do cordão. Olha de lado. Está dançando, olha. Que coisa linda, hein? Ai, que amor. Olha lá, gente. Segui o chão, a malu chão, e tiro o chão, 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 chão. Ai, que amor. Que coisa linda, hein? O cordão está indo para as costinhas. É, um pouco para as costinhas. Aquele é solto ali, né? Está passando pelo braço. O cordão está aqui, olha. Passando por aqui e indo para lá. Esse era do umbigo aqui. Cantaram uma música aqui para o bebê. Desenrola, bate o óleo de ladinho. Está dançando o passinho. Faz mal para o bebê fazer muita ultrassom, Thelma? Eu não sei, né? Porque eu fazia toda hora. O meu filho nasceu bem. Não tem problema nenhum fazer ultrassom. Em 1980 e pouco, a potência do ultrassom é maior. Aqui agora, os aparelhos novos, eles já vêm com os filtros que não atinjam índices mecânicos que forneçam aquecimento para o bebê. Então, já não tem mais essa preocupação, né? De poder ter alguma coisa que atinja o bebê, né? Eu lembro de ter visto um trabalho que dizia que encontraram um número maior de canhotos entre as crianças que foram insonadas, que fazem muito inicial. E o meu filho fez bastante ultrassom também. E ele é canhoto. Ele tem hoje 31 anos de idade. 32 já vai, por exemplo. Esse nenê, ele já está com 89 gramas e 77,8 centímetros. Está tudo bem esse nenê aqui. Então, um tchauzinho também para nós lá. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Até a próxima transmissão.